Olá, boa noite! Hoje tem agenda e é agora, só aqui na TV UFMG. Com quase 200 anos de tradição, o balé do Teatro Escala de Milão apresenta uma montagem de Gisele, um dos espetáculos mais consagrados deste estilo de dança. A companhia, que é uma das mais aclamadas no mundo, se apresenta em conjunto com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência do maestro italiano Alessandro Ferrari. É no sábado, às 8h30 da noite, e no domingo, às 7h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Entre os estresses da cidade, decepções em família, desencontros amorosos, o melhor remédio é levar a vida de maneira bem-humorada, não é mesmo? E quem quer dar boas risadas e se divertir com as peripécias do cotidiano, não pode perder o estendaco Danilo Gentili, volume 1. O Comediante se apresenta no sábado, às 8h da noite, no domingo.